O sol que tá dentro de mim está me queimando A lua que habita em você reflete no mar Pra cada flor que eu te dou acende uma estrela Te entrego o meu universo pra nele você brilhar A lua que está dentro de mim está me queimando A lua que morre em você reflete no mar Pra cada flor que eu te dou a luz e a estrela Eu te dou o meu universo em que você pode brilhar Ó lua, 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 só pra gente namorar Moonlight, moonlight, moonlight we like more light Moonlight, moonlight, moonlight for us tonight O sol que tá dentro de mim Está me queimando A lua que habita em você Reflete no mar Pra cada flor que eu te dou Acende uma estrela Te entrego o meu universo Pra nele você brilhar Ó lua, ó lua, ó lua Lua, lua, ó lua Só pra gente namorar Moonlight, Moonlight, Moonlight Moonlight, Moonlight Moonlight, Moonlight Moonlight to make love tonight Vamos fazer um eclipse Só pra gente namorar Vamos fazer um eclipse Só pra gente namorar Let's make an eclipse tonight Only love is starry night Let's make an eclipse tonight Only love is starry night Ó lua, ó lua, ó lua Lua, lua, ó lua Moonlight, Moonlight Só pra gente namorar Ó lua, ó lua, ó lua Lua, ó lua, ó lua Lua, ó lua, ó lua Só pra gente namorar Uma lua, ó lua, ó lua, ó lua, ó lua Love is starry night Obrigado.